Boa noite, gente. Uma enorme honra estar aqui. Já já estou subindo aqui no palco, mas antes eu queria deixar um recado para vocês. É o seguinte, mandem os seus pedidos de show, mandem suas perguntas, que ao longo da apresentação a gente vai ler todas elas, está certo? E bater um papo bem legal também entre músicas e conversa, beleza? E é isso, um bom show para a gente. Espero que todo mundo se divirta bastante aí de casa. Vamos nessa. Essa noite não quero saber de conselho, esquece e deixe para lá. Me arranja um pecado quente para me consolar. Pense bem que depois tem o ano inteiro para a gente pagar. Pim, pom, pim, pom, pim, pom, pim, pom. Essa noite não quero saber de conselho, esquece e deixe para lá. Me arranja um pecado quente para me consolar. Pense bem que depois tem o ano inteiro para a gente pagar. Pim, pom, pim, pom, pim, pim. 50 gramas de amor, veja lá, é um bocadinho. 20 gramas até, venha cá, é tão pouquinho eu vou morrer. Se você não quiser me arranjar um pegadinho. Se você não quiser me arranjar um pegadinho. Se você não quiser me arranjar um pegadinho. Pim, pom, pom, pim, pom, pim, pom, pim, pom. Essa noite não quero saber de conselho, esquece e deixe para lá. Me arranja um pecado quente para me consolar. Pense bem que depois tem o ano inteiro para a gente pagar. Pim, pom, pom, pim, pom, pom. Essa noite não quero saber de conselho, esquece e deixe para lá. Me arranja um pecado quente para me consolar. Pense bem que depois tem o ano inteiro para a gente pagar. Pim, pom, pim, pom, pim. 50 gramas de amor, é um bocadinho. 20 gramas até, é tão pouquinho eu vou morrer. Se você não quiser me arranjar um pegadinho. Se você não quiser me arranjar um pegadinho. Se você não quiser me arranjar um pegadinho. Essa noite não quero saber de conselho, esquece e deixe para lá. Me arranja um pecado quente para me consolar. Pense bem que depois tem o ano inteiro para a gente pagar. 50 gramas de amor, é um bocadinho. 20 gramas até, é tão pouquinho eu vou morrer. Se você não quiser me arranjar um pegadinho. Se você não quiser me arranjar um pegadinho. Se você não quiser me arranjar um pegadinho. Se você não quiser me arranjar um pecadinho Se você não quiser me arranjar um pecadinho Na choperia do SESC Pompeia E, enfim Lá se vão 13 anos e estou aqui de novo Nessa noite tão especial Nessa noite que eu quero levar um pouco de alegria Um pouco de esperança e de otimismo Para todos vocês em casa, tá certo? Vamos lá Não me peça pra ficar no meu canto Tentar evitar Eu tento mais pra sapo engolir Perdenho que muita água tomar Não maturo, pirraça, atrapaça, mentira, traição Me segura um instante, um outro adiante Explode o vulcão Sem vergonha com essa artimanha Pra me golpear Não se acanha que trama armadilha te apanha Quando a esquina virá Me expôs e nada propôs Antes de atirar Pelas costas Sei que vai fugir Quando o bicho pegar Posso até me fazer de maluca Posso até acionar a abstração Só que tem uma hora, meu filho Que parece embolar a questão Eu começo ficando nervosa Vou perdendo o controle, então Deixo o bom senso de lado Trapaço e parto o bração Porque eu sou De rodar a baiana E fazer vexame E xingar todo mundo De tudo quanto é nome Passo mal de excesso Mas não passo fome Eu bem que sou O tipo de mulher Barraqueira que apronta Grito, brigo, bato Passo logo da conta Porque mágoa só fica Pra quem não desconta Posso até me fazer de maluca Posso até acionar a abstração Só que tem uma hora, meu filho Que parece embolar a questão Eu começo ficando nervosa Vou perdendo o controle, então Deixo o bom senso de lado Trapaço e parto o bração Porque eu sou De rodar a baiana E fazer vexame E xingar todo mundo De tudo quanto é nome Passo mal de excesso Mas não passo fome Eu bem que sou O tipo de mulher Barraqueira que apronta Grito, brigo, bato Passo logo da conta Porque mágoa só fica Pra quem não desconta Porque eu sou De rodar a baiana E fazer vexame E xingar todo mundo De tudo quanto é nome Passo mal de excesso Mas não passo fome Eu bem que sou O tipo de mulher Barraqueira que apronta Grito, brigo, bato Passo logo da conta Porque mágoa só fica Grito, brigo, bato Passo logo da conta Porque mágoa só fica Grito, brigo, bato Passo logo da conta Porque mágoa só fica Pra quem não desconta Vamos lá Vamos lá Peraí que a gente Enquanto isso A gente vai resolver Um probleminha técnico aqui Deixa eu ver se já tem Algumas mensagens E perguntas Aqui no meu Vamos ver aqui Como é que a galera está Já foi? Já foi? Peraí Deusica, nem agora estou aqui Conseguindo acessar também Agora foi, minha gente Vambora A tua boca me dá Água na boca Que vontade de grudar Uma na outra E sugar bem devagar Gota por gota Gota por gota Beijo a flor Beijando a flor Oh, borboleta A tua boca me dá A tua boca me dá Água na boca Que vontade de rasgar A nossa roupa Vamos pra qualquer lugar Pra aquela gruta Pra qualquer quarto de hotel Pra aquela moita Pra aquela moita A tua boca me dá A tua boca me dá Água na boca Que vontade de gritar É uma bomba Acho que vai reventar Vai reventar Desgraça a boca Asa eu vou me matar Na tua boca Asa eu vou te matar Na minha boca Asa eu vou me matar 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 Na tua boca Itamar Assunção Asa eu vou me matar Eu sei Ela tem uma queda por mim Pelo menos eu acho que sim Mas eu fingo e nem digo Porque ela já tem um namorado legal Descolado, tranquilo e astral Que é até meu amigo Sim Ela sabe Eu também tenho alguém A quem chamo feliz De meu bem Que está sempre comigo Eu não vou bagunçar Eu não vou bagunçar A minha paz Nem a dela e a do seu rapaz Mas viver é um perigo Afinal Somos ambos casados Amamos nossos namorados Isso não dá pra mentir Afinal Nós não somos sacanas Somos gente bacana Somos seres do bem Mas que eu queria Eu queria Só um pouquinho Eu queria Assim Só pra ver Eu queria Mas vamos deixar pra lá Vamos deixar pra lá Vamos deixar pra lá Ah, eu sei Ela tem uma queda por mim Pelo menos eu acho que sim Mas eu finjo e nem digo Porque Ela já tem um namorado Legal Descolado Tranquilo e astral Que é até meu amigo Sim Ela sabe Eu também tenho alguém A quem chamo feliz De meu bem Que está sempre comigo Que está sempre comigo Não Eu não vou bagunçar A minha paz Nem a dela e a do seu rapaz Mas viver Mas viver É um perigo Afinal Somos ambos casados Amamos nossos namorados Isso não dá pra mentir Afinal Afinal Nós não somos sacanas Somos gente bacana Somos gente bacana Somos séries do bem Um Ah, mas que eu queria Eu queria Eu queria Eu queria Só um pouquinho Eu queria Assim só pra ver Assim só pra ver Eu queria Mas vamos deixar pra lá Vamos deixar pra lá Vamos deixar pra lá E ela finge Que nem Imagina Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Nega A ansia de anção é rainha, sou o teu senhorcinha Vem bater, fazer iaia, um batuque na cozinha A mulher é como cobra Tem sangue de peçonha Deixa o rigo na miséria Deixa o pobre sem vergonha Neguinha, nega, nega, neguinha Zumbi me pedia você de ser minha Vem da capo, capoeira, ao pé metade inteira No pelô, meu pelourissa, missa que manda a poesia Aruanda é aruanda, vou cantando o que cantar É uma carta de alforria A mulher é como cobra Tem sangue de peçonha Deixa o rigo na miséria Deixa o pobre sem vergonha Neguinha, nega, nega, neguinha Tem zumbi impedia você de ser minha Uma escravo agora rosa Capacho do teu capricho Samba, lele na lambada Rei do condo na congada A cara já é de dor Deixa eu ser teu salvador Queira ser minha Bahia Zumbi tá lá na roda, lá no Jumbo Zumbi tá lá na roda, lá no Jumbo Bate palma zumbi, é na que zumba Bate palma zumbi, bate ma zumba Bate palma zumbi, é na que zumba Bate palma zumbi Ai, 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 ai Oh, oh, oh Qual a sensação de se apresentar sem público? Muitas pessoas dizendo que estão sentindo falta de poder se aglomerar na comedoria do SESC Pompeia. Gente, cantar sem público, na verdade, é uma coisa meio estranha. A gente vai se adaptando, não é? Eu acho que, enfim, fora as gravações em estúdio, nunca havia cantado sem público. Mas, desde o ano passado, quando a gente começou esse formato de live, a gente começou a se habituar com essa, enfim, com essa falta de presença física e tentando receber essa energia dessa presença virtual. É diferente? É, obviamente. Mas, de algum modo, é o que dá. Estou na filosofia de vida hoje e o que a gente faz é tirar o melhor possível do que a gente tem. Então, já que a gente tem isso, tem essa troca virtual, a gente tenta tirar o melhor sem se apegar muito à estranheza de não ter público. Realmente faz muita falta a presença física em todos os níveis, desde os níveis da presença com os amigos, a presença do público no show. Tudo isso faz muita falta. Mas, se a gente tem isso hoje, a gente tem que fazer o melhor que a gente tem. Então, a gente tem essa presença aqui virtual. Por isso que esse canal de conversar também durante essas lives eu acho muito legal, sabe? De abrir para poder perguntar, de entender melhor as pessoas que estão aí do outro lado. Porque, quando a gente está cantando, a gente vê no olho se as pessoas estão gostando, se as pessoas estão curtindo, se não estão. Aqui, através dessas perguntas, dessas mensagens de carinho, desses pedidos. Então, fica aí, vai interagindo com a gente, mande seu recado, sua pergunta, mande aí sua memória, aquele axé que a gente vai aqui desenvolvendo essa nova relação virtual. Bora lá. Sim, eu sou um deles E gosto muito, muito de selo Porque faço coleção De lacinhos cor de rosa E também do sapatão Mas o que eu quero mesmo Por os meus pés no chão É só questão de gosto Lacinhos cor de rosa Ficam bem no sapatão Sim, eu sou um deles E gosto muito, muito de selo Porque faço coleção De lacinhos cor de rosa E também do sapatão Mas o que eu quero mesmo É pôr os meus pés no chão É só questão de gosto Lacinhos cor de rosa Ficam bem no sapatão Eu nasci descalça Pra que tanta pergunta? Eu nasci descalça Pra que tanta pergunta? Ah! Sim, eu sou um deles E gosto muito, muito de selo Porque faço coleção Porque faço coleção De lacinhos cor de rosa E também do sapatão Mas o que eu quero mesmo É pôr os meus pés no chão É só questão de gosto Lacinhos cor de rosa Lacinhos cor de rosa Ficam bem no sapatão Eu nasci descalça Pra que tanta pergunta? Eu nasci descalça Pra que tanta pergunta? Ah! Eu nasci descalça Eu nasci descalça Esse amor me derreteu A joelha te esquece Me chupa e agradece A quem te machuca Agradece, meu Deus Dói demais Esse amor me derreteu A joelha te esquece Me chupa e agradece A quem te machuca Agradece, meu Deus Dói demais Tanta história de fogo O que se passa É melhor se queimar que viver Na solidão Esse giro, esse amor, essa cachaça Esse cheiro de morte Eu respiro forte Eu respiro forte Eu desmaio Eu amo demais Esse amor me derreteu A joelha te esquece Me chupa e agradece A quem te machuca Agradece, meu Deus Dói demais Dói demais Tanta história de fogo Que se passa É melhor se queimar que viver Na solidão Esse giro, esse amor, essa cachaça Esse cheiro de morte Esse cheiro de morte Eu respiro forte Eu desmaio Eu amo demais Vem nessa gira Vem cá, boco, vem cá Vem nessa gira Vem cá, boco, dança Vem nessa gira Vem cá, boco, vem cá Vem cá, boco, dança Tanta história de fogo Que se passa É melhor se queimar que viver Na solidão Esse giro, esse amor, essa cachaça Esse cheiro de morte Eu respiro forte Eu desmaio Eu amo demais Eu amo demais Oh, oh, oh Yeah, oh Oh, oh Yeah, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Queria mandar um beijo para o meu amigo, meu amor, Otto Compostor dessa música maravilhosa Na verdade, estou fazendo aqui um pedacinho de cada disco meu Agora são as canções do disco De Pés no Chão E em março, em abril Eu vou fazer algumas lives também no meu canal E vou fazer o repertório de muitas mais músicas nesses discos todos, tá certo? Eu vou avisar também através das redes para vocês Eu não quero mais E nem de leve águas passadas Canto e recanto de lágrimas no meu coração Eu não quero não Espero, 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 espero de ver me encontrar Tenho 29 beijos pra lidar Eu tenho 29 beijos pra lidar Eu não quero mais preocupations comigo E nem de leve águas passadas E nem de leve águas passadas Eu tenho 29 beijos pra lidar Eu tenho 29 beijos pra lidar Espero, 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 espero de ver me encontrar Tenho 29 beijos pra lidar Eu 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 tenho 30 beijos pra lidar Eu tenho 30 beijos pra lidar A paz vai quebrar a perna E então vou alcançar a paz Você, Vera, eu vou ser feliz de dar dó Vou rir até desaprumar as parabólicas Você, Vera, eu vou ser feliz de doer Vou ver o sol nascer Sem dó nem rei Salvador, Sumaré, Shangri-La Em cada curva dessa esfera Na esquina de qualquer lugar Eu tenho 30 beijos pra lidar 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 Você verá, eu vou ser feliz de dar dó Vou rir até desabrumar as parabólicas Você verá, eu vou ser feliz de doer Vou ver o sol nascer sem dó nem é No Cariri, Piauí, Cabró, Bró A solidão vai quebrar a cara E então vou encará-la só A solidão vai quebrar a cara Você bebeu de novo Você bebeu na frente daquele povo Bem nascido, bem vestido, endinheirado Você bebeu sem cuidado Você falou mais alto Você desceu do salto Cantou refrões sem qualidade E revelou para todos Hoje eu acordei mais cedo Liguei pra sua irmã e desabafei com ela Do jeito que você está Eu vou cuidar da minha vida Se a ressaca deixar, prepare você a sua comida Apesar do que você me faz Apesar do que você me faz Eu sou mulher que ainda sonha Hoje eu fui à praia com a sua irmã E com a minha vergonha Você bebeu de novo Você bebeu de novo Você ficou chapado Você falou mais alto E despencou do salto Cantou pagodes da pior qualidade E saiu perrando que eu estou chegando A terceira idade Hoje eu acordei mais cedo Liguei pra sua irmã e desabafei com ela Do jeito que você está Eu vou cuidar da minha vida Se a ressaca deixar, prepare você a sua comida Apesar do que você me faz Eu sou mulher que ainda sonha Fomos à praia Eu Sua irmã Uma outra colega dela E a minha vergonha E a minha vergonha Pois é, seu Zé Tudo certo aí, minha gente? Daqui a pouco eu vou ler mais, entendeu? Perguntas, recados Bilhetes de amor Pedidos de música Vamos andando por aí Quem é da Bahia sabe Descendo a ladeira Me deu uma tonteira E o povo da preguiça Diz que eu tô É de bobeira Descendo a ladeira Me deu uma tonteira E o povo da preguiça Diz que eu tô É de bobeira Que eu vou me embora Devagar, devagarinho Que eu vou me embora Devagar, devagarinho Devagar, devagarinho Devagar, devagar Devagar, devagar Enquanto eu corri Assim eu ia Lhe chamar Enquanto corri a barca Lhe chamar Enquanto corri a barca Por minha cabeça não passava não Só, somente só, assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só, somente só, assim vou lhe chamar Assim você vai ser Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Eu ia lhe chamar enquanto corria a barca 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 Eu sou um pássaro que vivo a voando Vivo a voando sem nunca mais parar Ai, ai, saudade não venha me matar Ai, 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 saudade não venha me matar Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Preta, 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 pretinha Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Salve, Moraes Moreira! Nosso ídolo. Agora vamos aqui de novo ver se temos aqui. Vamos ver se temos alguma pergunta. Se tem, rolou aqui algum Tinder. Pra galera, né? Vamos lá. Comentários. Olha só, pessoas elogiando o Michele na bateria. Nana Milet, por mais mulheres ocupando seus espaços em bandas aqui, a força da mulher. A força da mulher aqui nos representando. A força da mulher, sapatão. Vamos lá. Silvia Morello também. O que seria de nós nesta pandemia sem nossos artistas, sem música? Devo confessar aqui também uma coisa, gente, que, pra nós, realmente, ficar tanto tempo sem tocar é um negócio... Nossa, é claustrofóbico, assim, pro artista que tá acostumado a tocar, fazer música, antes de tudo, né? E tá se reunindo aqui pra fazer som. Vocês não têm ideia do presente que é quando surgem essas oportunidades, no meio desse caos todo, poder aqui nos alimentarmos dessa música e poder passar isso também pras pessoas que estão em casa. Realmente, assim, tem salvado, assim, pelo menos a minha vida em particular, todos esses momentos. E eu tenho certeza que, de algum modo, contribui também pra quem tá tão comprimido, com a mente tão apertada em casa, diante disso tudo, né? Fico muito feliz de poder estar aqui. Agradeço especialmente ao SESC por essa oportunidade. Vamos lá, perguntas. Quais artistas que você mais se inspira? Um artista que o público talvez ainda não conheça que você recomenda? Nossa, os artistas que mais me inspiram... Eu acho que um artista que é meio totem, assim, minha vida é Caetano Veloso, né? Que eu acho que ele... Caetano perpassa todas as minhas fases da minha vida, toda a minha construção, assim, enquanto artista. Caetano tá... E são muitos outros artistas. Eu seria, talvez, injusto se eu falasse algum outro e ia deixar um monte de gente de fora. Mas, especialmente, como eu tô vivendo um momento de muita paixão com a música baiana, né? Tô gravando um disco chamado Acheque, com o Fê em Deus do Lanço, esse ano ainda. Eu tô vivendo um caso de amor especial com os artistas todos da nossa música, com Daniela Mercury, com Carlinhos Brau, com Margareth Menezes, com Márcia Short, com Ivete Sangalo, com Alô Bennett, enfim, tantas pessoas maravilhosas que fazem parte da nossa música, da nossa música baiana brasileira. Um artista que o público talvez ainda não conheça, que eu recomendo... Ai, gente, eu sou péssima nessas coisas. Eu não vou lembrar de ninguém agora. Daqui a cinco minutos eu lembro e falo. Quando sai o novo trabalho? O novo trabalho sai esse ano. Quer dizer, gente, em ano de pandemia, é meio difícil, né? A gente fala assim, esse ano, daqui a dois meses, daqui a pouco vem uma coisa que aí muda tudo, joga tudo pra frente. Mas a ideia ainda é esse ano, no segundo semestre. Porque daqui a pouco, o disco vai ser lançado dez anos depois que foi gravado. Biro, Biro, como você se sentiu quando o Moraes pediu pra você gravar Preta, Pretinha? Nossa, na verdade, não foi o Moraes que me pediu. Eu fui convidada pelo Som Brasil pra gravar o especial Moraes Moreira com a presença de Moraes. E me jogaram essa bucha aí pra eu cantar Preta, Pretinha na frente de Moraes, é uma versão minha. E daí foi, enfim, um desafio muito grande que deu supercerto. depois disso, eu e o Moraes ficamos amigos e desenvolvemos outras parcerias. Cantei com o Moraes no Carnaval de Salvador e em diversas outras ocasiões. E novos baianos e o Moraes Moreira também posso dizer que é uma das grandes, grandes, imensas referências em minha carreira, em minha vida. Gente, não rolou nenhum bilhete de amor. Se alguém quiser mandar recado pra alguém, também tá valendo, viu? Eu vou ler. De repente, rolou aí um pabu, né? Falando em amor, vou cantar agora uma música bem romantiquinha, bem maravilhosa. Bora. Bate um vento e você some E me deixa assim, am léu, alune Solidão sem cicerone Bate um vento e você some E me deixa assim sem paz Sem pólen No coração desse cicone Beijos de ar E aquela fome Sonho fundo, noite longe Meus olhos morrem no céu de ontem Imenso mar, o mar de hoje Bate um vento e você some E me deixa assim sem paz Sem pólen No coração desse cicone Beijos de ar E aquela fome Nada muito Diferente de tudo Dias largos E o coração confuso E a vida segue seu rumo Às vezes tão comum Às vezes beirando O absurdo O absurdo O absurdo O absurdo O absurdo O absurdo E a vida segue seu rumo Bate um vento Bate um vento e você some E me deixa assim ao léu Alone Solidão sem cicerone Bate um vento e você some E me deixa assim sem paz Sem pólen No coração desse cicone Beijos de ar Beijos de ar E aquela fome Beijos de ar 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 Ao te conhecer Desacreditei Como pode uma beleza Se toda solar Me derreteu Virei água do mar Evaporei E agora eu sou Particular de amor Vento que sopra na crista Bolha de espuma replica Onde você estiver Eu estarei Maresia no ar A te acompanhar Ao te conhecer Desacreditei Como pode uma beleza Se toda solar Me derreteu Virei água do mar Evaporei E agora eu sou Particular de amor Vento que sopra na crista Bolha de espuma replica Onde você estiver Eu estarei Maresia no ar A te acompanhar A te acompanhar Como pode uma beleza Como pode uma beleza Como pode uma beleza Se toda solar Derreteu Virei água do mar Evaporei E agora eu sou Particular de amor Vento que sopra na crista Vento que sopra na crista Bolha de espuma replica Onde você estiver Eu estarei Maresia no ar A te acompanhar Na menina dos meus olhos Gravei o teu simulante Na menina dos meus olhos Gravei o teu simulante Mesmo se me abandonares Ficarás em mim Eternamente Quem ama sente Não sairás jamais Da minha mente Na menina dos meus olhos Gravei o teu simulante Na menina dos meus olhos Gravei o teu simulante Gravei o teu simulante Mesmo se me abandonares Ficarás em mim Eternamente Quem ama sente Não sairás jamais Da minha mente Comemos Comemos Do mesmo prato Bebemos Do mesmo copo Sinto ainda o sabor Dos beijos teus Não me abandones Pelo amor de Deus Na menina dos meus olhos Gravei o meu simulantes Gravei o teu simulante Gravei o teu simulante Mesmo se me abandonares, ficarás em mim eternamente Quem ama sente, não sairás jamais da minha mente Comemos do mesmo prato, bebemos do mesmo copo Sinto ainda o sabor dos beijos teus Não me abandones pelo amor de Deus Bom, agora a gente vai saindo das coisas que surgem Que foi o meu terceiro disco e vamos embarcar para o meu quarto disco Quarto e último disco lançado que se chama Treta Mó treta, realmente esse disco, mó treta Deixa eu ver se tem algum recadinho aqui também, gente Alguma coisa a mais não, pessoal Tem outros recados aqui, depois eu vou ler esses recados Quero sua pele, minha pele Quero sua boca tão vulgar Quero sua pele, minha pele Quero seu rastro no meu coca Quero sua pele, minha pele Quero seu jeito de quem se dá Quero sua pele, minha pele Quero sua boca tão vulgar Vai ser assim, vai ser assim Não tem ninguém, tem pra ninguém Só tu e eu aqui sentadas nesse mesmo sofá Que seja assim, vai ser assim Faz tua dança na minha cama Não me canso, vem, vai Não vou deixar de te amar Flecha, ponta de lança Quero sua pele, minha pele Quero seu jeito de quem se dá Quero sua pele, minha pele Quero sua boca tão vulgar Quero sua pele, minha pele Quero seu rastro no meu coca Quero sua pele, minha pele Quero seu jeito de quem se dá Quero sua pele, minha pele Quero sua boca tão vulgar Vai ser assim, que seja assim Não tem ninguém, tem pra ninguém Só tu e eu aqui sentadas nesse mesmo sofá Que seja assim, vai ser assim Faz tua dança na minha cama Não me canso, vem, vai Não vou deixar de te amar Flecha Ponta de lança Essa música e a próxima música eu fiz para o meu amor à minha mulher Queria fazer esse Tinder meu mesmo, pessoal Queria mandar um beijo para a minha mulher que está em casa assistindo essa live Que assim, nem ela pôde vir para essa live Somente nós aqui que estamos trabalhando Então, meu amor, essa música foi para você e a próxima também Quero ficar sem me maltratar Como fazer para não me prender Te provocar, depois respirar Caminho acendeu, depois se perdeu Entrei sem saber Quem nunca fez mal, sua cara de pau Quem nunca fez mal, sua cara de pau Eu tô ligado Eu tô ligado em você Você é a chave de cadeia Quero ficar sem me maltratar Como fazer para não me prender Te provocar, depois respirar Te provocar, depois respirar Caminho acendeu, depois se perdeu Entrei sem me maltratar Assim passional Quem nunca fez mal, sua cara de pau Quem nunca fez mal, sua cara de pau Eu tô ligado em você Agora nós vamos diretamente Para a Bahia Temos recado Nossa, temos aqui alguns Comentários e recados Tiago Traj Do Bairro de Quinta Marcia, maravilhosa, que bando incrível, delícia Bando incrível, delícia Tiago, meu amor, um beijo pra você Meu amigo querido Jorge, beijo pra minha amiga Marcinha, que está linda demais, esse é o formato Que temos hoje, temos que trabalhar sim Mas que as aglomerações possam voltar logo O calor humano é insubstituível Sem dúvida, vou te falar Eu já estive em cada show Nessa comedoria Que não foi brincadeira Era gente E estava cheio, a gente falava, meu Deus do céu, podia ter Mais gente ainda, podia lotar Sai gente pipocando É maravilha, a gente sente falta Patrícia Ribeiro, Marcia Vi seu show no Miss Não vejo a hora de assistir novamente um show seu ao vivo Mas hoje já deu pra matar a saudade Nossa, aquele show no Miss foi delícia também Patrícia, um beijo pra você Muitas pessoas alojando a rede Sesc E a programação Incrível a programação Amanhã, inclusive, tem Lenine Pela programação aqui do Sesc ao vivo Maravilhosa E assim, também, gente Dá aqui o meu relato pessoal O meu registro Que realmente é uma live que acontece Com muita segurança Todos os profissionais envolvidos Muito responsáveis Uma equipe Todo mundo parametrizado Todo mundo com máscara Com festiu De higienização de palco Um negócio realmente seguro A gente fica muito feliz De participar E também se sente seguro Porque é um momento delicado Pra todo mundo Então, eu queria dar parabéns ao Sesc Por realmente fazer um trabalho Muito possível de acontecer Nesse momento delicado Milena Passos Maravilhosa Maravilhosa Diva LGBT Referência Obrigada Adoro ser diva LGBT Que ia mais E o que for Bota aí um monte de letra Elisívia Manda um beijo pra minha namorada De Elisívia Para Júcia Um beijo, meu amor Casadas há três meses Adoro E o recado do meu amor Meu amor, você é a flor que floresce em mim Te amo Também te amo, meu amor Tá vendo, rolou o meu Tinder Aqui, gente Babado Vamos lá Vamos lá aqui A gente vai agora diretamente para a Bahia Já começando a nossa despedida Vou dar a letra A mina que chegou na parada Não sabe se quer homem ou gata Só quer ser o que é Só quer ser o que é Vou dar a letra A mina é gulosa É uma rata O que vier na rota Ela traça Traça o que vier Traça o que vier Vai É uma rata Você é uma Pierce vecka Tá vendo, jágem Tinta Eu também vou pedir Não sei Tinta Voltou Vou dar a letra A mina que chegou na parada Não sabe se quer homem ou gata Só quer ser o que é Vou dar a letra A mina é gulosa, é uma rata O que vier na rota ela traça Traça o que vier Traça o que vier Ela é punk Ela é punk Ela é punk Ela é punk Oh menina linda, por favor não se esqueça Pega na cintura, pega na cabeça Oh menina linda, por favor Pega na cintura, pega E desce sem vergonha, desce 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 Ela é pã, ela é pã Ela é pã, ela é pã, ela é punk Ela é pã, ela é pã Ela é pã, ela é pã, ela é punk Ela é pã, 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 pã Pã, 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 pã Pã, 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 pã Ela é pã Ela é pã Ela é pã Ela é pã Gente, chegou o momento de dizer tchau para todos vocês Queria aqui fazer uns agradecimentos especiais Especialmente ao Sesc Muito obrigada ao Sesc pela oportunidade de estar aqui essa noite Realmente, nossa, quanto tempo que a gente não se reúne para fazer um som Chega daquela emoção, aquela vontade de chorar, sabe gente, no ensaio Ai meu Deus, muito obrigada Tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, muito bem cuidado Queria aqui aproveitar também para falar sobre o Mesa Brasil Sesc Que atua há 25 anos realizando coleta de alimentos Entre empresas doadoras e a distribuição para entidades assistenciais Então, se você quiser ser um parceiro, doando também alimentos ou produtos de higiene e limpeza Saiba mais no site mesabrasil.sescsp.org.br Eu acho que esse momento é um momento muito, muito, muito oportuno Para a gente poder, enfim, colocar para fora toda a nossa possibilidade de doação para o outro Porque é um momento que muita gente está precisando Então, quem quiser contribuir com o Mesa Brasil Sesc Que 25 anos é um projeto muito sério Com certeza, o que você doar vai chegar nas mãos das pessoas certas, está certo? Queria agradecer imensamente aqui ao técnico de luz, Michel Ao técnico de som gel, ao Rô de Alê Gente, muito, muito obrigada Queria agradecer imensamente a minha produtora, Lana Samara Que fez tudo ficar lindo e impecável E queria apresentar e agradecer aqui a essa banda maravilhosa Aqui na guitarra, a Rovilson Pascoal Há 13 anos caminhando junto comigo, hein, Rovilson Tampocano, velho Michelle Abu Bahia Torcedora do Bahia igual a mim, obviamente Mulher e outras coisas mais também iguais a mim Magno Vito Parceiro também de lá, Silvão Jair 13 anos, é muita parceria aqui nessa história Aqui é muita história, muita história nessa banda Gente, muito obrigada de verdade Por mais esse momento, esse momento especialíssimo Nunca foi tão raro poder estar junto e tocar com a galera Muito obrigada a todos vocês que assistiram essa live Queria dizer que em abril vamos fazer live Aos domingos, vão ser os domingos deixados de live Lives no meu canal, está certo? Então fiquem atentos aí, vou fazer Vai ser roda de bate-papo, vai ter convidado Vai ter um monte de coisa para a gente alegrar aí Os nossos corações nesse momento tão delicado Queria desejar muita força, muita resiliência a todo mundo Muita fé e um desejo imenso e maior Que tudo que existe nessa vida Que a gente possa se vacinar esse ano ainda E aí está, enfim, de algum modo Mais próximo de uma normalidade Está certo? Muito obrigada Axé para todo mundo e vamos lá Muita fé e um desejo imenso e maior Salve Carlinhos Brau e Veveca Lazans Salve os meus amigos do Baiana System Pra te espiar Eu dou a volta no seu mundo Eu pulo seu mundo Pra te encontrar Eu dou a volta no seu mundo Eu pulo seu muro E faço o que quiser De brincadeira Carrossel no céu Selva branca E nascer em cada estrela Novidade De que o muro do seu mundo Era saudade Por que não dizer Posso derreter Moranguinho no copinho Esperando por você Vai! Quanto mais sorvete Quero teu calor Quanto mais desejo de amor Quanto mais desejo Quero teu calor Quanto mais sorvete Quanto mais sorvete Quero teu calor Quanto mais desejo De amor Quanto mais desejo Quero teu calor Quanto mais sorvete De amor Quanto mais desejo Por que só mais se Quanto maisgas Quanto mais se Quanto mais desejo Pra te espiar Quem tá em casa canta Eu dou a volta no seu mundo Eu mudo seu mundo Pra te encontrar Eu dou a volta no seu mundo Eu pulo seu muro E faço o que quiser de brincadeira Carrossel no céu, selva branca E nascer em cada estrela novidade De que o muro do seu mundo era saudade Por que não dizer posso derreter Moranguinho no copinho Me esperando por você Quanto mais sorvete quero Quanto mais desejo de amor Quanto mais desejo Quero teu calor Quanto mais sorvete De amor Quanto mais sorvete Quero teu calor Quanto mais desejo De amor Quanto mais deserto quero teu calor Quanto mais sorvete de amor Muito obrigada, minha gente Espero que nos vejamos em breve Espero que em 2022 A gente se reencontre no carnaval também Valeu, Sesc Muito obrigada a todo mundo Muito obrigada a banda Magno, Michele, Rovilson Valeu Valeu galera, obrigada Obrigada Tendo também produtos de higiene pessoal e limpeza Qualquer empresa pode doar Acessando sescsp.org.br Barra Mesa Brasil Mesa Brasil, alimente essa ideia E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.